Em 1987, com uma área de 2.833,26 hectares, que fica a 20 km da cidade de Pirinópolis, Goiás e 9 km da cidade de Cocalzinho de Goiás, é uma área de uma beleza muito especial. O seu tesouro está nos cerrados rupestres de altitude, nas formações rochosas e nas nascentes. E é um lugar encantador que vale a pena a gente conhecer. Bom pessoal, nós estamos aqui agora no Parque Estadual de Cocalzinho de Goiás e nós vamos conhecer aquele morro logo ali na frente, que é o Morro do Cabeludo. Este morro tem mais de 1.350 metros de altitude e é marco de imponência e palco de espécies endêmicas rupestres, como cactos, orquídeas, bromélias, dentre outras. Sua formação rochosa quartisítica é dotada do período pré-cambriano, cerca de mais de 1 bilhão de anos. Isso testemunhas de geólogos de muitas eras atrás aí. A gente está aqui na divisa de Cocalzinho de Goiás com a cidade de Pirinópolis, que é o Parque da Serra dos Pirineus e eu vou estar mostrando para vocês algumas das belezas que a gente tem aqui neste local. Estamos realizando este voo com o apoio da empresa de internet de Cocalzinho de Goiás, a empresa WCL Tele... A gente está aqui na divisa de Cocalzinho de Goiás com a cidade de Cocalzinho de Goiás com a cidade de Casa WCL Tele... A gente está aqui na divisa de Goiás com a cidade de Cocalzinho de Goiás, que o da família é um grande dia de Goiás com a cidade de Goiás com a cidade de Goiás, que o tipo de madrigal em seus caminhos são de cara, e o tipo de madrigal em seu casal. A gente está lá no piscar na cidade de Goiás com a 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 cidade de Goiás, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto